Estamos a partir de agora falando aqui com o Eugênio, nosso palestrante hoje para essa turma da imprensa falando de jornalismo econômico, falando de um tema que parece comum, mas se vê pouca gente especializada nisso. Às vezes o cara pega as informações gerais pela internet e tudo, coloca no mercado e na prática nós temos um profissional que lida com o dia a dia do mercado, resumindo. É verdade, mas eu acredito que o nível de informação do brasileiro médium cresceu bastante nos últimos anos. Primeiro que nós temos uma nova geração vindo aí e não só a nova geração, nós também fomos impactados pela mudança tecnológica que, digamos assim, disponibilizou um canal de informação velocíssimo, hoje facilmente acessável e então digamos assim que se democratizou o conteúdo. Hoje as pessoas têm acesso ao conteúdo, inclusive econômico, com mais facilidade. É bem verdade que no meio de informações relevantes, pertinentes, tem muito lixo, muito boato e, como sempre, será necessário, se não imprescindível, separar o joio do trigo. Na prática em qualquer área, né? Estou falando de jornalista em geral, a área de comunicação, o apresentador, porque tem os caras amadores, tem os profissionais por aí. Mas o que a gente está, na prática, comentando seguidamente é quando a gente vai para o mercado ou uma empresa, micro, pequena, média ou mesmo as grandes, precisa de gente capacitada, gente que se prepara, que estuda. Não é um acho que é isso, acho que é aquilo, principalmente nessa área econômica que ela é muito comentada, os números se chocam muito, a diferença de mercado um dia estoura alguma coisa, outro dia, isso tem que ter um mínimo de embasamento, né? É, tem que ter um mínimo de embasamento, embora também seja necessário dizer que ninguém tem varinha mágica, nem bola de cristal. Mesmo os maiores especialistas erram. E meio seguido até em alguns casos. E meio seguido. E o naufrágio dos grandes bancos de investimento, dos Estados Unidos principalmente, da Europa, com seus quadros técnicos formidáveis, capacitados, com estudos econômicos sofisticados, não erraram? Não erraram de forma clamorosa? Então isso é uma lição de que a humildade diante da informação, a paciência de questionar e se auto-questionar, o cuidado na interpretação dos fatos, ainda é, como diziam nossos avós, a prudência, ainda é o melhor remédio. Até porque a coisa é bem complexa, né? Parece uma coisa simples, mas a gente depende desse mundo que está aí. E tu nunca sabe o que vai acontecer do outro lado do mundo, ou mesmo dentro de um país continental, que nem o nosso, que a realidade do Nordeste, ou de São Paulo, ou do Sul, muitas vezes uma informação altera todo o mercado, né? É, o bater de asas de borboleta, como já se disse, lá do outro lado do mundo, pode ter consequências muito sérias aqui. Olha, de fato, o mundo virou, acho que é menos do que uma aldeia, né? Essa é que é a verdade. Os mercados estão interligados. Hoje, enquanto nós estamos dormindo, importantes decisões estão sendo tomadas ou encaminhadas a partir de certos fatos. Enquanto o Ocidente dorme, o Oriente trabalha. Enquanto o Oriente dorme, o Ocidente trabalha. Só que a informação não para. E na tela, nas telas, lá, fortunas estão, muitas vezes, mudando de mãos. Então, dormir tranquilamente, digamos assim, já foi mais fácil. Então, hoje nós vamos passar um pouquinho dessa ideia, desse mercado, da importância desse profissional, para colocar essa informação para o mercado, para os veículos? Nós vamos discutir aqui desafios do jornalismo econômico. Nós vamos apresentar aqui, eu espero discutir com todas as pessoas que estão já chegando, quais são os percalços no caminho do jornalismo econômico sério, consequente, responsável, e formas de superar esses obstáculos, né? Porque o jornalista trabalha diariamente, ele tem uma batalha em glória, em glória, eu diria, todo dia, porque ele nunca conseguirá a perfeição, ele nunca conseguirá o erro zero, mas a tarefa dele é chegar mais perto disso que ele conseguir. Então, quanto tempo trabalha nessa área econômica aqui, na comunicação? 22 anos. É, 30 anos de jornalismo, 22 de jornalismo econômico. Tu me disse que começaste aqui na Folha de hoje, aqui em Caxias do Sul, aqui, ou passou por aqui pelo menos? Passei por aí, eu comecei no Jornal do Povo de Caxias do Sul, mas passei pelo Correio do Povo, e tive também uma passagem pelo Jornal Folha de hoje, do senhor Paulo Triquiês, eu e o Paulo Cancian, e a equipe que o Cancian montou, ele, talvez num raro erro que cometeu, me chamou para trabalhar com ele, porque ele não comete erros, mas nós tivemos aqui uma experiência com o jornal, nós trabalhávamos, eu e alguns colegas, como o Iria Pedraz e o Vitor Paz, nós trabalhávamos, eu elogia ao Kaiser, trabalhávamos na sucursal de Porto Alegre, tempos saudosos em que o interior tinha um jornal em Porto Alegre de amplitude estadual, e nenhuma outra cidade poderia ter esse jornal, a não ser Caxias do Sul, né? E hoje tu trabalhas, eu estou vendo aqui a revista Amanhã, que é uma marca super forte hoje no nosso mercado, que vem com credibilidade, tu me disseste, agora estava vendo um comentário com o Carlos Reino, presidente da casa aqui da SIC, que já tem 26 anos de revista, São 26 anos de revista Amanhã, uma revista que surgiu em 1986, e hoje só é menos antiga, dentre as revistas de mercado, de negócios, gestão, só é menos antiga que a revista Exame, que é a líder absoluta da editora Abril, que é a maior casa editorial da América Latina, então não tem como ser diferente, mas é a revista Exame, depois a revista Amanhã, mais antiga com 26 anos, hoje atuação nacional, enfim, circulando nacionalmente, mas com foco na região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e tematicamente a Amanhã se ocupa, principalmente de gestão, negócios e economia. Tem vários eventos que a Amanhã coloca, liderança, tem algumas premiações que ela faz anual? Amanhã faz o ranking das campeãs de inovação, que são as empresas mais inovadoras do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, o ranking grandes e líderes, que apresenta as 500 maiores empresas do Paraná para baixo, Paraná ao Rio Grande do Sul, com a PricewaterhouseCoopers, fazemos a pesquisa Top of Mind, das marcas mais lembradas, somos pioneiros no Brasil em pesquisa do gênero Top of Mind, fazemos com a segmento aqui no Rio Grande do Sul, e também a pesquisa Melhores Empresas para Trabalhar no Rio Grande do Sul e a partir desse ano também em Santa Catarina, com o Great Place to Work Institute do Brasil, que é o nosso parceiro técnico para essa pesquisa. O que é? Esse pessoal que faz o mercado no dia a dia da informação, hoje falando sobre jornalismo econômico, mostrando a importância desses profissionais, para dar na prática a resposta para o mercado, para orientar melhor esse mercado que está aí, e a gente tem o prazer estar aqui, o Esber aqui, o Eugênio, que está trazendo o seu conhecimento, a sua estrutura, e uma marca que se chama Amanhã, que é uma, além de uma revista, é uma posição com credibilidade no mercado, informando cada vez melhor esse mercado ávido, por informações, por dados, para tomada de decisão. E a gente tem aqui, não é, Eugênio? Gente que passou por aqui, trabalhou, conviveu com os nossos profissionais, hoje palestrando aqui para a Aria, para esse pessoal de informações, para os profissionais da área econômica. E, em geral, estou vendo aqui um pouquinho de cada veículo, aqui o pessoal chegando, né, o Evandro, aqui da Rádio São Francisco, o pessoal da Dita, aí o Roni, a turma toda, tem toda uma equipe de profissionais, presente hoje aqui na SIC, essa palestra, que o Eugênio traz para a gente. É gente nossa, fazendo um mercado, melhor. Obrigado. Obrigado.